Fé com bom humor. Espiritismo com alto astral. Está chegando na sua Rádio Rio de Janeiro o programa Conexão Espiritismo com Tiago Brito. É com você Tiago. Estamos chegando. Alô galera ligada nas ondas da Rádio Rio de Janeiro. Eu sou Tiago Brito com a produção luxuosa, produção de Yara Bernardo. E na mesa de som ele, Ronaldo Teixeira. Boa tarde. Boa tarde. Está no ar o Conexão Espiritismo e hoje o tema do programa é não se desespere por dinheiro. É isso. Como assim? Eu não vou me preocupar com o dia de amanhã? Vamos refletir um pouco sobre o quanto nos apegamos aos bens materiais e esquecemos que Deus sabe muito bem do que nós realmente necessitamos. Queremos refletir hoje sobre quais as nossas verdadeiras necessidades e como podemos cultivá-las. Então a gente vai refletir sobre o assunto no programa de hoje. Não se desespere por dinheiro. Bom, e hoje teremos também o quadro Pipoca Leitura Internet que sempre traz sugestões espertas de conteúdo espiritual. O que será que tem hoje? Será que é livro? Será que é série ou filme? Será que é um perfil de rede social? Será? Será? Então fica ligado porque o que for de cultura espiritualizada está valendo, tá? A gente vai curtir muita música espírita. É sempre muito som legal com as dicas musicais da Rádio Rio de Janeiro. Bom, temos também o espaço do Clube da Fraternidade, onde a gente convida você pra vir pra família da Rádio Rio de Janeiro. E claro, o Papo Espírita, onde vamos abordar o tema de hoje que é não se desespere por dinheiro. E agora a gente começa de Música, Ronaldo. Dica musical Rádio Rio de Janeiro É isso, tá chegando a hora da primeira música de hoje. Todo programa a gente sempre traz músicas com carimbo da Rádio Rio de Janeiro. Bom, e a gente vai começar com mais uma mensagem importante em forma de música. Olha, nesse período muito louco que a gente vive, nesse caos social, a gente precisa acreditar. E essa música vem dizer que acredita. Essa música diz que eu acredito na gentileza. Tá chegando aí o som da banda simplesmente almas, essa música é a coisa mais linda. Eu acredito. E você, acredita na gentileza? Vem com a gente! Com sua licença eu vou cantar esta simples canção. Peço por favor que ouça você se acorde e acorde sua emoção. Muito obrigado por me ouvir, grato pela atenção. Desejo que tenhas um lindo dia. Se precisar de algo estendo a minha mão, pode ir na frente que eu espero. A pressa é inimiga da educação. A falta de respeito não me pressa. E o gosto de funcionar em cima de a gente é o meu barulhão. Eu acredito na gente, na gentileza, gestos de afeto que farão. Eu acredito na gente, na gentileza, gestos de afeto que farão. Se desse mundo, garoto a beleza. O amor e o respeito não me reinarão. Muito obrigado por me ouvir, grato pela atenção. Desejo que tenhas um lindo dia. Se precisar de algo estendo a minha mão, pode ir na frente que eu espero. A pressa é inimiga da educação. A falta de respeito não me estressa. Meu nome de constitucionalíssima mente é o meu palavrão. A... 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 Eu acredito na gente, na gentileza Gestos de afeto e parão Desse mundo, o lugar onde a beleza Amor e o respeito de treinão Eu acredito na gente, na gentileza Gestos de afeto e parão Desse mundo, o lugar onde a beleza Amor e o respeito de treinão Eu acredito na gente, na gentileza Nos gestos de afeto que farão Desse mundo, o lugar onde a beleza O amor e o respeito reinarão Eu acredito na gente, na gentileza Nos gestos de afeto e parão Desse mundo, o lugar onde a beleza O amor e o respeito reinarão Eu acredito na gente, na gentileza Muito obrigada E essa foi, eu acredito na gentileza E foi a banda Simplesmente Almas Composição de Lu Paganotti E você escuta S muito mais Nas plataformas digitais Procurando por Simplesmente Almas No Deezer, Spotify, Youtube Confere lá porque é só pancada É só música linda Vale muito a pena mergulhar No som da banda Simplesmente Almas E agora está chegando a hora De dicas importantes Vamos lá Ronaldo, é contigo Rádio Rio de Janeiro Fazendo você muito mais feliz Pipoca, leitura ou internet Nessa bagunça que a gente vive Na sociedade, nesse mundo Sempre existe esperança E essa esperança vem de conteúdos elevados Conteúdos iluminados Através de livros, de filmes, de séries, de vídeos Enfim, conteúdo espiritualizado E hoje, qual será a dica Do pipoca, leitura ou internet Hoje a gente vai ficar com a pipoca Está chegando filme A dica de hoje é filme É A sugestão de hoje é o filme Soul Soul Bom, Soul que é alma em inglês Eu vou soletrar para vocês S de sapo O-U-L S-O-U-L Soul É esse filme que está disponível Na plataforma de streaming da Disney Disney Plus Então olha Se você não tiver o Disney Plus Faz o seguinte Pede aí a senha para o seu sobrinho Para a sua amiga Para o seu tio E não perde a chance de ver A história é linda Ela conta a história do Joey Joey que era um professor de música Que sonhava em ser músico de jazz E no dia que ele finalmente Tem a chance de se apresentar Após um ensaio com uma grande artista de jazz Ele sofre um acidente E tem a sua alma separada do corpo E é aí que começa toda a trama E Joey começa a compreender Um pouquinho sobre a vida após a morte Ele aprende sobre o que realmente vale a pena Nessa e na outra vida Joey vai precisar trabalhar com almas em treinamento E entender muito sobre a vida e a morte Então confere lá Essa super produção da Disney É uma animação É um desenho lindíssimo O filme Tá bom? Soul Que está lá no Disney Plus Confere lá e depois me conta Tá bom? E se você tiver dicas legais aí pra gente Procura lá nas minhas redes sociais Tiago Brito Espiritismo No Facebook No Instagram E vem cá me sugerir Filmes, séries, livros Enfim, blogs O que você colocar pra gente Você já vai estar nos ajudando A fazer o nosso programa Beleza? Então vamos em frente Rádio Rio de Janeiro É super astral e bom Rádio que me faz companhia No meu dia a dia É sensacional Rádio Rio de Janeiro é o show Construindo um mundo melhor Levando alegria pro seu coração No pique da emoção Rádio Rio de Janeiro é o show Construindo um mundo melhor Levando alegria pro seu coração No pique da emoção Espaço do Clube da Fraternidade Esse espaço que é importante É importante porque é grande o desafio Pra mantermos a Rádio Rio de Janeiro no ar E ela só existe há 50 anos Se mantendo no ar Graças à existência do Clube da Fraternidade Que é um clube de apoiadores Que nos ajudam com a contribuição A partir de 20 reais mensais E olha, você pode nos ajudar Você pode vir fazer parte dessa família Se cadastrando no Clube da Fraternidade Se cadastrando no Clube da Fraternidade Você pode fazer isso pelo site da rádio Que é o Rádio Rio de Janeiro Ponto Digital Rádio Rio de Janeiro Ponto Digital Ou pelo nosso telefone Que é o 21-3386-1422 3386-1422 Então você se cadastra E vem fazer parte da família Rádio Rio de Janeiro Auxiliando a mantermos aqui A nossa grande estrutura Que é necessária Pra manter essa qualidade no ar Pra que essas ondas Possam chegar aí Ao seu ouvido E ao seu coração Combinado? Vamos juntos No Clube da Fraternidade Rádio Rio de Janeiro Ponto Digital Felicidade E alegria A pintura Boa música Conteúdo E informação Rádio Rio de Janeiro Rádio que toda a família Pode ouvir Dica musical Rádio Rio de Janeiro É isso Tá chegando mais música E olha A gente começou com o rock Da banda Simplesmente Almas Eu acredito na gentileza E agora a gente muda completamente A gente vai pro samba Do grupo Samaritanos Não se desespere por dinheiro E a música é Clareou No horizonte cresceu E sem pedir licença Se encandesceu Esquentou Corações tão carentes de amor Clareou A esperança nasceu A esperança nasceu E a doce verdade Que se escondeu Despertou A sublime virtude Brotou Nos corações Cansados Incessante procura Amar É a forma de alcançar A paz Caridade é a cura Da dor que dói Ninguém não voa mais Rádio Rio de Janeiro Caridade é a cura Que se escondeu Caridade é a cura Caridade é a cura Caridade é a cura Caridade é a cura A esperança nasceu E a doce verdade Que se escondeu Despertou Despertou A sublime virtude Brotou Nos corações Cansados De se esconde Procurar Amar É a forma de alcançar A paz Caridade é a cura Da dor que dói Ninguém não doa mais Os corações Cansados De se esconde Procurar Amar Amar É a forma de alcançar A paz Caridade é a cura Da dor que dói Ninguém não doa mais É, esse foi Grupo Samaritanos Com a música Clareou Olha, porque o tema do programa Não se desespere por dinheiro A gente vai passar umas aflições Umas angústias Umas preocupações A gente vai falar sobre isso hoje E eu quis trazer Clareou Clareou que é essa música Que vem falar de esperança Mas não é esperança Do verbo esperar Não, esperar de braço cruzado Não Esperança Mas fazendo acontecer Não é verdade? Então E a música Clareou É composição de Renan Ubner E Eric Machado Eles que são Desse grupo maravilhoso Grupo Samaritanos Do qual eu sou fã E você ouve essa e muito mais Nas plataformas digitais Deezer, Spotify YouTube No YouTube inclusive Tem clipe deles Um clipe maravilhoso Dessa música Tá bom? Grupo Samaritanos É pra vocês escutarem Mas sem moderação Tá bom? Então agora a gente vai em frente Porque tá chegando a hora Da gente bater um papo Sobre o programa Sobre o tema Do programa de hoje Papo Espírita É isso O Papo Espírita de hoje Chegou a hora Da gente bater um papo Sobre o tema Que é Não se desespere Por dinheiro Eita Olha aí Faço falar né Mas vamos pensar juntos Vamos Vamos refletir Né Porque o Papo Espírita Sempre vem pra trazer Uma reflexão Sob a ótica Do Espiritismo Né A vida sempre nos coloca Em situações desafiáveis De confiadoras De conflitos Dúvidas E o Espiritismo É um caminho bacana Pra aproximar a gente Da vontade de Deus Dessa nossa iluminação espiritual Né Bom Hoje vamos falar Sobre dinheiro Em um mundo material Todos nós Precisamos Suprir as nossas necessidades Nossas necessidades De alimento De moradia As nossas questões essenciais Certo Então E a pandemia Nos trouxe Essa reflexão Sobre o que é essencial Né Durante muitos meses Algumas coisas Funcionaram Somente com o essencial E aí a gente Pôde refletir Será que precisamos De tanto Durante os períodos Em que estivemos Em nossos lares É A gente percebeu Que talvez Não precisássemos De tantas roupas Não precisássemos De tantos objetos Não é verdade? É Veio essa reflexão E esse tempo Nesse distanciamento Social Percebam Ficamos ao lado De quem era Essencial pra nós Né Com o que nos era Fundamental E muitas vezes Precisamos de tão pouco Pra ser feliz Não é mesmo? Fica aí Essa reflexão Mas Vamos lá O evangelho nos diz Não andeis inquietos Pelo dia de amanhã Porque o dia de amanhã A si mesmo Trará seu cuidado Ao dia basta A sua própria aflição Olha que interessante Essa fala Né É É mais ou menos assim Para de ficar aflito Pelo futuro Se aflige Apenas pelo agora A cada dia Já basta A sua própria aflição E olha que interessante Às vezes a gente Acaba sofrendo Por antecipação Sofrendo por Sem necessidade Né Estartando até É Transtornos aí De ansiedade Né Tão importante Também Procurarmos Os profissionais Da área de saúde O que precisamos é equilibrar, então devemos compreender que Deus conhece as nossas verdadeiras necessidades e precisamos nos contentar com o que temos, lógico, sempre buscando melhorar, mas melhorar por inteiro, equilibrando o lado material com o lado espiritual, sem ficar loucamente se apegando ao supérfluo, a gente precisa entender que sempre a providência divina vai nos encaminhar para o que é importante para a nossa evolução espiritual, então aquiete o coração, acredite em Deus, olha, não viemos aqui para passeio, não estamos de férias, a vida não é só lazer, temos as dores, sim, precisamos delas, são nossas companheiras que vem trazer ensinamentos importantes, temos aflições, temos desafios, mas olha, pare de querer buscar essa felicidade de forma permanente e perfeita, porque o planeta Terra é lugar de desafios, então abraça o seu desafio, não se acomode não, mas tente buscar esse equilíbrio entre o lado material e o lado espiritual e aquiete o seu coração, o que você tiver que passar, você vai passar e você vai ter força para passar e para vencer, tá? Então fica ligado nessa palavra do nosso evangelho. É isso, se não tocar esse alarme eu vou embora, vou falando, falando, falando e esqueço da hora, né? É isso, não é verdade? Seu Pablo Luiz visitando aqui a nossa sala de operação ali ao lado do nosso querido Ronaldo Teixeira DJ, tá? E esse foi mais um Conexão Espiritismo com produção de Uiara Bernardo, é isso, e a gente está sempre aqui te esperando, viu? Te esperando aqui no nosso Conexão Espiritismo toda quinta-feira às 15h30, com reprise aos sábados às 15h e também fica um acervo lá no YouTube, no canal da Rádio Rio de Janeiro, fica lá, tudo arquivadinho, se um dia você quiser ir lá visitar, maratonar os programas que você perdeu, estão lá, estão lá armazenados para você, tá bom? É isso, então a gente segue, e olha, essa coisa do não se desespere por dinheiro, eu vou falar a verdade para vocês, lá em casa deu uma apertada, viu? É, a gente vive de altos e baixos e com a pandemia a gente também sentiu esses reflexos, mas posso dizer para vocês, no aperto a gente se reinventa, a gente aperta um pouquinho o cinto e no final, no final dá tudo certo, porque a gente está aqui encarnado para quê? Para acumular grana ou para aprender e se tornar alguém melhor? Então, fica a dica aí, sem hipocrisia, mas no fundo do coração, tá bom? É isso, e a Rádio Rio de Janeiro segue aqui nesse jubileu de 50 anos, há 50 anos no ar, levando para você fé, espiritualidade e informação. Ronaldão, vamos encerrar diferente? Vamos encerrar com aquela nossa vinheta dos 50 anos. Um abraço e viva Jesus! Rádio Rio de Janeiro, 50 anos junto com você, é a sua companhia no seu dia a dia. Vamos todos juntos comemorar, Rádio Rio de Janeiro, 50 anos no ar. Iluminando os caminhos da fraternidade, levanta alegria para o seu coração. Rádio Rio de Janeiro, 5 décadas no ar, notícia tem que estar em formação. 50 anos, Rádio Rio de Janeiro, Rádio Rio de Janeiro, ponto digital.